E o programa Tudo com Estilo que está presente nos melhores eventos vem nessa oitava edição do Salão de Gramado. E a gente constata uma evolução incrível de materiais, muita tecnologia e mais do que tudo, muito designer brasileiro. E a oitava edição do Salão de Gramado traz também uma nova gestão. Realmente é desafiador pós-pandemia, a gente está encarando uma oitava edição com todos os desconfortos que tiveram, mas com uma roupagem nova, com uma identidade consolidada, com a aposta de todos os expositores. Mas a história dele é muito interessante, porque ele é paulista, na verdade, paulistano, aliás. É, de fato, nasci em Guarulhos, vim para cá em 2007. E ao decorrer desses últimos períodos, a gente teve alguns convites e uma delas deu certo de consolidar aqui o desafio de ramificar o fator empreendedor, de gerir uma promoção de uma feira e nas demais que vão vir por aí. Gramado tem festival de cinema, tem tradição, mas também tem muita decoração. Nós conseguimos chegar a uma numeração de 107 expositores, é 108 propriamente dito. Todos eles vieram realmente com um incentivo da gente de vir de forma melhor, para que eles pudessem se apresentar e apresentar seu produto, sua inovação, seu lançamento com glamour, né? Que é o que o Salão de Gramado merece. E eu disse, por que a gente tem o Oscar, né? Em Gramado, nós temos aí o festival de cinema. E não aproveitar o glamour de Gramado, que é o que nos traz aqui para fazer esse grande evento, e não nomear os melhores designers que vão vir por aí. E criar esse prêmio, né? Essa competitividade de amadurecimento dos produtos, para que eles possam cada vez mais superar seus desafios e ter seu reconhecimento. Quem não quer ser reconhecido como designer do Salão de Móveis de Gramado? O que é que a gente vê tendências acontecendo do resgate da madeira, da fibra? Como é que você olha esse... Qual que é a sua visão geral desse evento? Bom, eu sou um apreciador nato de madeira, né? Mas a gente sabe que diante do mundo, do contexto ecológico, nós temos vários caminhos e desafios. Mas nós temos grandes designers aí trabalhando para isso, grandes empresas desenvolvendo tecnologias até com formas de poder unir isso com um bom resultado. Bom dia, tudo com muito destino.